Cumprimenta a todos com a paz do Senhor. Meu Jesus, Tu és bom, Tu és tudo pra mim. O Chismoto, mas e vez em mim. Tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus. Tu és tudo sim, tudo pra mim. Quero a Ti dar louvor, pois és rei sobre reis. Tu és tudo, mas nada eu sou. Enche meu coração de ternura e paz. Homem interna e glória te dou. O Teu nome é amor, pois Tu amas a mim. E eu quero andar neste amor. Triunfante estou, confiando em Ti. Meu Jesus, grande Consolador. Amém. 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 E a paz esteja em cada um dos corações Amém